Acordei um pouco assustado, com a mente meio embrazada Eu sonhei que eu tava no baile, dançando com a mina que era muito gata E ela que cava descendo gostoso, balançando meu pensamento Queria ver se ela na cama, fazia o mesmo movimento Quarto babuçado e eu não entendia o que se passava E ela me ligou, então perguntou o que achei da noite passada Ela me ligou, então perguntou o que achei da noite passada Era o tal de desce, sobe, o tal de sente a caixa Cada descido uma dose de uísque, cada subido uma dica atuava Na mente a ressaca incomodava, mas lembrei de cada cena Quarto tremia quando ela quicava, balançava quando ela sentava Olha o quarto tremia quando ela quicava Quando ela sentava, olha o quarto tremia quando ela quicava E balançava quando ela sentava Acordei um pouco assustado, com a mente meio embrazada Eu sonhei que eu tava no baile, dançando com a mina que era muito gata E ela quicava descendo gostoso, balançando meu pensamento Queria ver se ela na cama fazia o mesmo movimento Quarto bagunçado e eu não entendia o que se passava E ela me ligou, então perguntou o que achei da noite passada Ela me ligou, então perguntou o que achei da noite passada Era o tal de desce e sobe, o tal de sente a gás Cada descido uma dose de uísque, cada subido uma dica atuava Na mente a ressaca incomodava, mas lembrei de cada cena Quarto tremia quando ela quicava, balançava quando ela sentava Olha o quarto tremia quando ela quicava Quando ela sentava, olha o quarto tremia quando ela quicava E balançava quando ela sentava